gente olha só meu tanque de peixes ea peixe está desovando ela é tilápia e ela fica com os peixinhos na boca até eles crescerem eu vou tentar filmar ela soltando o peixinho olha ali a gente ela se assustou comigo daqui a pouco ela volta de novo olha o tanto de peixe ela já soltou eu estou pescando tudo aqui nessa bacia gente olha nossa tem mais de 200 porque tem aqui tem ali e tem ali tem mais um monte solto por aí e ela não para de soltar peixinho olha já soltou olha um só não vai dar pra ver mas ela vem aqui nesse canto ela vem ali naquele canto fica ali um pouquinho ali ela soltou mais alguns olha aqui olha aí aí ela abre a boca e sai aquela nuvem de peixinhos assim olha ali ela está linda não sei se vai dar pra ver mas eu vou tentar filmar ela soltando os filhotinhos aí eu vou mostrar mas olha aí gente mais de 200 eu já pesquei eu tô pegando com uma vasilha e guardando aqui para os maiores não comerem eles